Ela que me enobava desde o tempo da escola Quer ser minha namorada, eu já disse que aqui não rola Não rola, não rola, não rola, não rola, não rola Eu vou te tacar a pica e vou mandar você embora Não rola, não rola, não rola, não rola, não rola Eu vou te tacar a pica e vou mandar, vai Não rola, não rola, não rola, não rola, não rola Eu vou te tacar a pica e vou mandar você embora Não rola, não rola, não rola, não rola Eu vou te tacar, te mandar você embora